Oi gente lenta do meu canal, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje como vocês já viram no título, vamos fazer um ASMR mais diferenciado e eu espero que vocês gostem, então já aproveita e deixa o like, se inscreve se você é novo no meu canal seja muito, 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 muito bem-vindo, eu sou a Bela, muito prazer, mas se você já é daqui obrigada por ter voltado, aproveita também antes de começar esse vídeo pra me seguir nas minhas redes sociais Instagram, Tweet, TikTok, Kawaii e o Spotify, todas elas estão aqui na descrição, corre lá, corre lá, corre lá, corre lá, corre lá Tá, agora que você já foi, eu vou começar o vídeo, então, vamo Minimãozinhas Eu vou aproveitar pra pegar uns objetos pra gente fazer gatilhos com as mãozinhas, tá bom? Tchau, 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 tchau e aí e aí e aí o O que é isso? 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 O que é isso?